Tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma vez, me deixou assim medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais e esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz de atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei Ficou em mim uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais e esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz de atender esse meu coração Que só diz que te quer Que só diz que te quer Que atender esse meu coração Que só diz que te quer Bom demais Oba!